Eu acredito na Dilma, eu acho que ela tem várias mudanças, a gente vê muitas mulheres negras empoderadas e não havia antes, então a partir dela isso aconteceu, então eu acredito no trabalho dela, na força dela e acredito que eu possa colaborar com isso, por isso eu sou petista, sou Dilma, sou para as eleições 2014.